Nós vamos dar abertura agora à última mesa do primeiro dia do Encontro Conexões, que celebra este ano uma década de atividade, mapeando a presença da literatura brasileira no exterior. Eu gostaria de convidar para compor a mesa a Diana Klinger, que é professora de Teoria da Literatura na Universidade Federal Fluminense. O seu livro mais recente é Literatura e Ética da Forma para a Força, de 2014, em uma coleção muito simpática, editada pela Paloma Vidal, na editora Rocco. O doutorado da Diana Klinger foi dedicado à obra do Bernardo Carvalho e, de igual modo, ela traduziu o teatro para o espanhol. Então, por isso, nós convidamos a Diana Klinger para dialogar com o Bernardo Carvalho. Gostaria de convidar também para compor a mesa a Victoria Saramago, que é professora na Universidade de Chicago, é também escritora, tem um ou dois romances publicados, Victoria? Um romance publicado, um inédito, um romance publicado. É que eu só conheço um inédito. Os antigos professores não recebem mais nada de novo, só as coisas antigas. É uma das mais brilhantes pesquisadoras e professoras das novas gerações dos brasilianistas. E convido para completar a mesa o Bernardo Carvalho. E aqui é praticamente impossível fugir do lugar comum. A literatura brasileira contemporânea é absolutamente incompreensível sem a obra do Bernardo Carvalho, que estreou, jovem, com um livro de contos, em 1993, a Aberração. A partir de então, o Bernardo Carvalho já publicou 11 romances. Dois deles receberam os mais importantes prêmios do Brasil. Em 2003, Mongólia recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. No ano seguinte, o mesmo romance recebeu o prêmio Jabuti, prêmio que o Bernardo Carvalho voltou a receber em 2014, por um romance publicado no ano anterior, Reprodução. Esse romance, Reprodução, é uma das reflexões mais agudas e mais interessantes da presença de uma sociedade que, paradoxalmente, é dominada por um excesso de informação e por um déficit de conhecimento, ou por um excesso de ruído e por um déficit de escuta. O romance é uma reflexão notável sobre este problema, tanto do ponto de vista, digamos, da situação contemporânea, mas, sobretudo, pela forma mesma do romance. Ano passado, essa pesquisa, ou essa reflexão, ganhou novos matizes, sobretudo em relação aos relacionamentos nesse contexto, com o romance de 2016, Simpatia pelo Demônio, que também é um romance que eu considero igualmente notável, um dos mais importantes, não apenas da literatura brasileira, para pensar uma constelação de problemas que, por definição, é uma constelação transnacional. Esta mesa tem uma característica que é muito própria do Conexões e que, na verdade, foi uma ideia do Claudinei, há uns 4, 5 anos atrás. Como a Fernanda Guimarães expôs muito bem na mesa anterior, uma característica deste projeto é um banco de dados. Hoje nós já temos 347 professores mapeados, o número sempre cresce, e esses mapeados respondem a um conjunto limitado de perguntas, e as perguntas automaticamente geram um banco de dados. E uma premissa básica do nosso projeto é não impor aos mapeados e aos dados nenhuma preconcepção sobre o que seja a literatura, sobre o que deva ser a literatura, ou a recepção da literatura brasileira no exterior. Este projeto é deliberadamente não normativo. É, por assim dizer, se não parecer pedante demais, um projeto fenomenológico. Nós procuramos suspender os juízos que temos e nos abrimos para os dados. E devo dizer, e acho que isso agradará ao Bernardo Carvalho, que a razão do seu convite é que, então, desses 347 professores, pesquisadores, tradutores e editores que já responderam ao questionário, entre os autores brasileiros, um dos mais citados é o Bernardo Carvalho. Por isso, esta mesa, que tem um caráter monográfico, que procura dar concretude, procura dar carne e osso ao próprio banco de dados, que é o eixo do Conexões. O que pensamos, como estrutura para esta mesa, como a dinâmica da mesa, é que o Bernardo Carvalho vai principiar questionando de maneira bastante radical todos os estudos feitos sobre ele na universidade. Mas a Diana e a Victoria se assustaram com a ideia e, generosamente, o Bernardo Carvalho mudou de opinião. Então, nós começaríamos com aproximadamente sete ou dez minutos para a Diana Klinger, sete ou dez minutos para a Victoria Saramago, que proporão reflexões e o diálogo principiará com o Bernardo Carvalho. E agradecemos muitíssimo a presença das duas e, sobretudo, a presença do Bernardo Carvalho. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito pelo convite, agradecer muito à Rita e a todos os organizadores do Conexões. É um prazer enorme, uma honra total estar nesta mesa. Eu sou muito suspeita, porque eu considero o Bernardo Carvalho um dos melhores escritores brasileiros. Então, é realmente muito gratificante poder estar aqui. Bom, eu, como o João César já falou, muitos anos atrás eu traduzi um dos romances dele para o espanhol, que foi teatro, e foi um pouco, por acaso, a primeira tradução de uma obra do Bernardo Carvalho para o espanhol. E foi traduzido em uma editora que, naquela época, estava começando uma coleção de literatura brasileira. Hoje em dia, essa editora, essa coleção, tem mais de 30 títulos, o que é um bom número de títulos que são dos mais diversos, que vão desde os clássicos, como o Machado de Assis, até um autor como o Ferreis, que é um autor da periferia aqui de São Paulo e que tem uma literatura considerada, aspas, marginal. E isso me parece um sintoma bastante saudável do que está acontecendo com a recepção da literatura brasileira, pelo menos na Argentina, que eu estava falando aqui há pouco, que nos últimos 10 ou 15 anos tem crescido de uma forma muito significativa. Hoje em dia, você entra em qualquer livraria na Argentina e você encontra expostos vários títulos de literatura brasileira. Então, eu queria falar um pouco sobre isso e também como pesquisadora, porque no meu doutorado, na verdade, não foi bem dedicado à obra do Bernardo, porque, na verdade, eu fiz um doutorado muito teórico e, entre as obras que eu analisei, uma foi Nove Noites, que eu li Nove Noites quando cheguei no Brasil. Eu me formei na Universidade de Buenos Aires e vim aqui no Brasil em 2002 para fazer doutorado e, quando cheguei, uma das primeiras coisas... Eu não conhecia muito literatura brasileira e o meu projeto de doutorado era estudar a representação da violência na literatura dos anos 70. Especialmente estava interessada no Rubem Fonseca. E, quando cheguei, uma das primeiras coisas que li foi o Nove Noites, que tinha sido acabado de publicar e esse romance mudou completamente o rumo da minha pesquisa, porque eu fiquei completamente atravessada por ele e não conseguia pensar em nenhuma outra coisa além desse romance. E eu acabei estudando as relações entre literatura e antropologia. E, como consequência disso, eu acabei me centrando um pouco na figura do autor, que estava se tornando relevante em muitos estudos antropológicos. Então, na verdade, eu queria traduzir Nove Noites. E eu fui atrás da gente literária, do Bernardo Carvalho, e foi logo e imediatamente, como eu falei, em 2002, e ela me disse que os direitos da obra já tinham sido vendidos para o espanhol. E eu fiquei muito decepcionada. E, então, a editora, essa editora argentina que estava com essa coleção, falou para a gente procurar outro livro para mim foi difícil. Não lembro muito bem como chegamos nessa decisão de que seja teatro ou o livro traduzido. E, no entanto, a editora que tinha comprado os direitos do Nove Noites demorou uns 10 anos para publicar o romance. Não, publicou. Não publicou, mas aparece no site da editora como publicado. Ah, foi... Bom, pior ainda, então. Não foi... A editora nunca publicou. Então, os anos passavam. E eu queria traduzir esse romance. Esse romance já... Não podia traduzi-lo, mas, ao mesmo tempo, não saía publicado em espanhol, o que eu achava uma maldade absurda para o mundo hispânico não poder ter acesso a esse romance. E acabou que, por um acaso, teatro foi a primeira obra que o público hispano-falante teve acesso. E o teatro considera um romance muito difícil, porque é um romance que você lê e, quando chega no ponto final, tem que começar a ler de novo para ver se você entende um pouco mais e você vai ter que relevar, às vezes, para entender. E, então, achei que a porta de entrada para a obra do Bernardo talvez não foi a mais fácil. Mas, enfim, esses foram os caminhos tortos pelos quais essa tradução aconteceu. E, no entanto, eu queria falar uma coisa sobre Novo e Noite que tem justamente a ver com essa questão da tradução, que, por sinal, eu acho que é uma das questões, uma das tantas questões que atravessam toda essa obra do Bernardo Carvalho e que é uma questão bastante interessante. No Novo e Noite, como vocês lembram, o narrador vai em busca de dados sobre um antropólogo americano que teria sido suicidado no Xingu com 27 anos. É um caso, assim, um antropólogo muito brilhante que estava no auge da carreira e que, numa estadia no Xingu com os índios, na pesquisa dele, acaba se suicidando. E, no entanto, e nessa... Estou falando do romance, não estou falando da feitura do romance, porque isso já é uma outra questão, mas o próprio narrador passa um tempo com os índios no Xingu, tentando buscar informações sobre esse personagem e tem uma enorme dificuldade, porque os índios ou não respondem às perguntas dele ou respondem coisas contraditórias e acabam confundindo ele. Então, e, ao mesmo tempo, o narrador tem muito medo dos índios, tem medo dos rituais que eles fazem em torno dele e que ele nunca sabe aonde eles querem chegar. Então, me parece que... E essa mesma situação aconteceu, acontecia, no segundo romance, com o próprio antropólogo Belquen, que teve a mesma dificuldade de comunicação com os índios. Então, essa situação de incomunicação, de incompreensão, essa dificuldade imensa de traduzir os mundos, de traduzir uma cultura para outra, me parece que está como no centro de muitos dos romances do Bernardo Carvalho. e isso me lembra um relato muito breve do Borges, que se chama justamente O Etnógrafo, em que um estudante de antropologia está estudando uma certa tribo e o seu orientador pede para ele tentar descobrir algum segredo que o chamando de tribo guardaria nas cerimônias. E esse estudante vai, passa um bom tempo com os índios e, quando volta, o orientador pede para falar e ele diz que ele conseguiu descobrir o segredo, mas que não pode transmitir-lo. Aí, o orientador pergunta se ele teria feito algum juramento ou se a língua inglesa não seria suficiente para falar sobre isso. E ele diz que não é isso. O que acontece é que, agora que ele encontrou esse segredo, acha esse segredo precioso e acha a ciência ocidental fútil. Então, esse breve relato me parece que diz uma coisa que está também nesse romance, é de que não se pode chegar suficientemente perto do outro sem se tornar também um outro. Ou de que, na verdade, há uma espécie de incomensurabilidade entre esses mundos. E que, na verdade, também não está só nesse outro, culturalmente diferente, mas no outro, no outro que está do meu lado, porque, afinal de contas, os motivos do suicídio também não são elucidados e a ideia é que fica que o outro, uma pessoa, o outro morre no seu mistério insondável, o outro sempre é alguém insondável para nós. E esse problema de tradução dos mundos como eu disse, me parece atravessar muitos dos romances do Bernardo Carvalho. É um pouco difícil falar isso como autor do lado. Quando ele pegar o microfone vai falar, não é nada disso. Mas, no último livro dele, no Simpatia pelo Demônio, eu acho que não é à toa, é muito curioso, porque tem uma pequeníssima nota no início do livro que explica o título como um problema de tradução. E diz que o título faz referência à música dos Rolling Stones e, no entanto, o sentido da palavra simpatia aqui é o outro, porque, no inglês, simpatia é consideração e, em português, no livro, ele diz assim, mas aqui, neste romance, simpatia pelo demônio é simpatia mesmo. Então, esse esclarecimento está justamente num romance onde a questão da tradução também é crucial, porque o protagonista recebe a missão de entregar um dinheiro para resgatar um prisioneiro, um refém, do Estado Islâmico, só que ele não fala a língua, então ele depende da tradução do seu guia, do seu motorista. E o tempo inteiro ele acha que eles estão traindo ele nessa tradução, porque eles falam entre si, ele não compreende a língua, então a vida dele depende justamente dessa tradução. Então, esse personagem, como também muitos dos personagens da obra dele, começam a criar uma paranoia, que é uma palavra muito repetida pela crítica, mas realmente é bom, no teatro isso é uma questão central, a questão da paranoia, depois eu poderia falar um pouco sobre isso, mas a paranoia cria essa ideia de estranheza, porque nunca sabemos se aquilo é real ou é produto da imaginação do personagem ou da própria imaginação do leitor. E eu acho que é um pouco isso que acontece, é um pouco isso que acontece entre a violência que acontece na guerra e a violência que acontece no terrorismo, porque o terrorismo, e eu estou falando do terrorismo porque o Simpatia pelo Demônio é um livro em que o terrorismo tem um lugar central. E o terrorismo, a violência do terrorismo é justamente acontece de maneira inesperada, trabalha com aquilo do improvável, daquilo que a gente é quase inverossímil, daquilo que a gente não pode esperar. Então, a gente é pego de surpresa e a gente tem que tentar interpretar, interpretar as motivações de certas ações, interpretar quais são os destinatários da violência, porque, em geral, com o terrorismo, as próprias vítimas não são os destinatários da violência, são outros. Então, tudo isso é uma questão de interpretação e de uma interpretação que pode se tornar paranoica, que é o que está acontecendo, que é o que a gente vê acontecer. e, só para terminar, não sei como estou no tempo, mas, então, só para terminar, teria muitas outras coisas para falar, mas depois eu posso falar. O livro começa com um vídeo, o protagonista assiste um vídeo desses vídeos que o Estado Islâmico faz com as decapitações dos reféns, que ele não consegue nem olhar até o fim e ele, depois de assistir esse vídeo, é que recebe a ordem, o convite de ir negociar com os terroristas. Negociaram ou entregaram, fazer a troca. E, faz pouco tempo, eu li um livro muito bom, História Natural da Ditadura, do Teixeira Coelho, e ele diz uma coisa bastante interessante porque é um livro que fala muito sobre violência também e ele diz que a arte tinha a função de produzir o estranho. Nós sabemos a partir do século XX, pelo menos em diante, a arte vai produzir um incômodo, um estranhamento. E ele aponta que, quando os terroristas começam a utilizar o vídeo, a mídia, para produzir esses vídeos que são o cúmulo do sinistro, o cúmulo da estranheza, isso, de alguma forma, nos obriga a repensar essas relações entre a tecnologia, a violência e a arte. Como é que a arte, então, pode responder a isso? Porque, já que essa tecnologia está sendo usada dessa forma sinistra, produzindo o estranhamento mais absoluto que possamos imaginar. E aqui, bom, eu acho que isso é uma das questões também do simpatia pelo demônio e que também, como muitos, não sei se dizer todos, mas acho que são todos, os livros do Bernardo Carvalho estão atravessados por essa violência e a violência não é só essa violência explícita, essa violência do terrorismo, essa violência da sociedade, mas é uma violência que está, eu diria, internamente, está na própria constituição da subjetividade, está nas relações pessoais, está nas relações sexuais, está nas relações amorosas. Então, são relações, todas as relações estão atravessadas pela violência, acho que isso é uma coisa bastante interessante que o romance traz. é só apontando que é essa ironia, porque eu disse que eu vim aqui para estudar as representações da violência na literatura, que o romance de Bernardo Carvalho me desviou desse assunto e me fez falar sobre literatura e antropologia e, ao mesmo tempo, essa obra me fez voltar a essa questão e, bom, eu vou deixar por aqui e depois eu continuo comentando. Muito obrigado, Diana. Eu vou passar a palavra, então, à Victoria Saramago. Boa noite. Me ouvem? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito ao João César, ao Felipe, ao Claudinei, à Jair Itza pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por toda a ajuda com a viagem e tal. Realmente, é uma honra para mim muito grande estar aqui com vocês e dividir essa mesa com vocês três. Realmente, é uma grande alegria. E, principalmente, falando de um autor como o Bernardo Carvalho, que é um autor que eu leio também desde há muito tempo e que, certamente, vai estar num projeto de livro que eu tenho a intenção de escrever depois do projeto de livro no qual estou trabalhando agora. Então, é muito bom, muito encorajador quando os colegas, amigos, interlocutores adivinham os nossos projetos antes mesmo de nós termos falado deles para quem quer que seja. E, então, é uma ótima oportunidade para... É um ponto de partida nas discussões. E o que eu queria trazer para vocês hoje é que é... Bom, falar do Bernardo Carvalho sempre vale a pena, um dos grandes narradores latino-americanos do século XXI. E ele também acho especialmente um caso muito interessante para pensar algumas tensões da literatura mundial e como elas se refletem na literatura brasileira contemporânea. E eu penso nisso com o que nós falamos quando nós falamos de globalização, de literatura mundial. E tem duas perspectivas que eu acho que a obra e a receita do Bernardo Carvalho colocam em tensão e essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Então, essas duas perspectivas seriam basicamente a globalização no nível da produção e no nível da recepção. E, no nível da produção, a obra do Bernardo Carvalho é seguramente uma das obras que mais tratam de diversos contextos. Nós temos Mongólia, Japão, China, Rússia, um país do Oriente Médio, ou Alemanha, os Estados Unidos. Realmente, é um leque gigantesco de lugares e muitos lugares não óbvios. Não são os lugares nos quais a literatura brasileira mais se focou quando saiu do Brasil. Então, realmente, essa gama de lugares que mostram como o Bernardo Carvalho vem trabalhando não só as formas da globalização, mas também o que o Hector Hoy chamou de A Globalização como Forma, um livro recente que o Hoy publicou sobre romance latino-americano global. Ou seja, como nós podemos pensar essas maneiras pelas quais a globalização vai sendo dramatizada na literatura contemporânea. E isso fica muito evidente na obra do Bernardo Carvalho, não só em relação a essa diversidade, a essa amplitude geográfica, mas também em relação às próprias... à forma, ao texto do Bernardo Carvalho. E, evidentemente, Reprodução é um romance chave para entender como essa polifonia que nós acreditamos inerente à globalização pode também se transformar numa polifonia da estupidez, nesse excesso de informação que nós todos conhecemos tão bem ao ligarmos ou entrarmos no Facebook ou no Twitter ou ao lermos sobre o que está acontecendo na porta do Sesc Pompeia ontem, com os protestos contra a presença da Judith Butler no Brasil, por exemplo. Então, realmente, existe uma reflexão muito aguda aí. Então, é assim, por esse caminho nós podemos começar a pensar a globalização como forma na obra do Bernardo Carvalho. E o que acontece na recepção? E aí está a questão que eu acho muito interessante. Nós poderíamos supor, num primeiro momento, que os lugares que estão na obra do Bernardo Carvalho seriam também lugares de interesse intenso para a recepção da obra dele. Ou seja, uma das primeiras coisas que eu fui fazer é, bom, existe uma tradução para o japonês, existe uma tradução para o russo da obra dele. E o que eu fui vendo por uma pesquisa até certo ponto limitada é que não. Eu vou ler para vocês aqui alguns países nos quais ele foi traduzido a partir de Nove Noites até agora. E vai ser um pouco uma longa enumeração, mas eu acho interessante para a gente, para a gente poder entender alguns desses padrões. Então, Nove Noites é o que mais foi traduzido. Eu estou incluindo Portugal, evidentemente, não como um país de tradução, mas para vocês também terem o mapa de onde a literatura do Bernardo está circulando. Então, Nove Noites saiu Alemanha, Suécia, Espanha, Argentina, França, Grécia, Holanda, Islândia, Noruega, Portugal, Sérvia, Montenegro, Reino Unido e Eslovênia. É o maior, o mais extenso. Mongólia. O livro Mongólia saiu em Portugal, França, Alemanha, Itália, Sérvia e Montenegro. O Sol se Põe em São Paulo saiu em Portugal, França e Alemanha. O Filho da Mãe saiu em Portugal, França, Alemanha e Argentina. Reprodução. Portugal, Argentina e França. Simpatia pelo Demônio. Ainda não saiu em tradução, foi comprado pelas edições de Mitterie na França, mas ainda não foi publicado. E eu agradeço ao Emílio Fraia, da Companhia das Letras, que me cedeu essa informação sobre as publicações. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma espécie de descompasso entre os lugares nos quais a literatura do Bernardo Carvalho circula e os lugares nos quais ela se passa. existe essa espécie de tensão que faz com que nós tenhamos que repensar um pouco os limites do que nós consideramos literatura mundial e recepção. Como é que a gente entende essa discrepância entre temática, recepção, amplitude geográfica da obra e a amplitude geográfica na obra? E até pensando... Aí eu fui pensar... Bom, o primeiro lugar que eu vou ver, então, é a Wikipedia, que é um site que realmente dá uma espécie de uma ideia, não só de onde os autores foram publicados, mas também da visibilidade deles no mercado internacional. E tem uma série de entradas sobre o Bernardo Carvalho na Wikipedia, em português, evidentemente, espanhol, francês, inglês, alemão, italiano, russo e ucraniano. Eu não falo russo, nem ucraniano, nem japonês e não poderia procurar em páginas locais, mas a Wikipedia dá uma ideia interessante para a gente porque ela é muito padronizada. Então, você pode saber mais ou menos o que está sendo dito em cada página. E, pelas minhas deduções, por exemplo, o filho da mãe não tem uma entrada especial pelo fato de ter sido um romance passado na Rússia. Bom, precisaria de alguém que fale russo para traduzir a página para mim. Estou falando aqui de uma dedução feita de uma maneira muito preliminar. A Simpatia pelo Demônio, por exemplo, que é um romance que se passa em parte na Alemanha. A entrada em alemão não chega ainda a falar de Simpatia pelo Demônio. Então, acho que a gente tem aqui um problema desses desencontros da globalização que valem a pena ser considerados. E essa é a minha provocação para vocês, para nós, para a gente continuar o diálogo. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer ao Bernardo Carvalho é sobre essa errância, essa ânsia de cobrir diversos lugares, de sempre entrar em países, em territórios novos. É uma pergunta extremamente simples, na verdade. Por que você está sempre indo para um outro lugar? Por que não escrever várias vezes sobre o mesmo lugar? E o que essa ânsia de sempre seguir para novos países diz sobre como você vê a globalização e a mundialização através da sua obra? Obrigada. Agradeço a Victoria e passo a palavra ao Bernardo Carvalho. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rita. Obrigado, Itaú. Essa questão é menos uma preocupação com a globalização e coerrância do que preocupação com as identidades. Isso é uma coisa muito presente desde o primeiro livro. Então, o primeiro livro, que é o Aberração, todos os contos se passam em lugares diferentes. E a ideia é uma espécie de uma aversão quase obsessiva em relação à pertença, ao pertencimento. Então, seja nacional, seja qualquer tipo de pertencimento identitário. Quer dizer, tem isso em 1993, quer dizer, e antes já tinha, tem uma espécie de uma aversão à ideia de identidade e de assumir uma identidade com orgulho. é como se a ideia de assumir uma identidade fosse necessariamente uma impostura, sempre. Então, isso é estranho, sobretudo é estranho dizer isso hoje, porque estou no mundo errado. Mas, na verdade, essa preocupação é obsessiva e está desde o início. Então, a ideia de ir para o outro na verdade não é ir para o outro, é uma ideia de ir para um lugar que você não compreende. Então, eu acho que um pouco para explicar por que os romances não são traduzidos nos lugares ou não são lidos nos lugares dos quais eles tratam tem a ver com um mal-entendido deliberado a priori. Então, por exemplo, é quase como se eu fosse para o Japão para tratar um Japão que é feito de clichês. Então, quer dizer, isso é insuportável para um japonês. Nenhum japonês quer se ver no que é clichê, como se eu viesse para o Brasil, sendo japonês, e fizesse um romance sobre o samba, futebol e as mulheres gostosas. Então, eu acho que tem a ver com você jogar o clichê contra si mesmo, um pouco jogar, quer dizer, tentar desafiar essa ideia, esse orgulho da identidade nacional, do que seja. Então, por exemplo, meus amigos franceses, por mais que eles sejam de esquerda, por mais que eles sejam conscientes e politicamente engajados e tudo mais, tem uma hora em que chega na coisa da identidade francesa que é intransponível. Então, naquela hora, tem uma cegueira ali, eles não conseguem mais ser críticos em relação àquilo ali. Podem ser muito críticos em relação à França, tem um monte de coisa, mas tem uma hora em que a língua se impõe, em que a ideia de pertença se impõe. E isso, para mim, quer dizer, é claro que não existe luta política, não existe possibilidade de organização social que não passe pela identidade. Quer dizer, toda luta política é uma luta de grupo, você só consegue conquistar as coisas pelo grupo, você tem que passar necessariamente pela identidade. Mas isso também não é regra para nenhum escritor. Mas eu, como escritor, me parecia que seria uma impostura do meu ponto de vista eu acatar a ideia de identidade como uma coisa natural. Então, todos os livros, eles questionam um pouco essa ideia de identidade, muitas vezes trabalhando com clichês. Por exemplo, no caso da Mongólia, eu viajei com um casal de guias durante dois meses e a gente se falava em francês. E aí, no final, quando eu voltei para o Brasil, publiquei o livro em português, mandei o livro para eles, eles ficaram encantados, reconheceram os nomes deles nos agradecimentos e tudo mais. E aí, quando finalmente saiu a tradução francesa, eu mandei também e aí a gente brigou, porque aí eles entendiam o que o livro dizia e a gente nunca mais se falou. Uma tristeza, porque a gente tinha ficado muito amigo. Mas a ideia do livro é trabalhar justamente com o mal-entendido. Bom, eu posso ir falando ou é só se você quer falar? Não, nós queremos escutá-lo. Não, é porque eu tenho... Trago mais notícias, entendeu? É porque... Por favor. Eu não sei até que ponto eu posso generalizar a minha experiência como uma ideia de literatura brasileira no mundo. Eu acho que tem um lado que é específico ao tipo de literatura que eu faço e a quem eu sou. E eu acho que tem um outro lado que tem a ver com a possibilidade de uma generalização, sim, do que acontece comigo. Eu acho que acontece com quase toda a literatura brasileira hoje no mundo. Tem algumas coisas específicas ao meu caso, mas eu acho que, em geral, todo mundo sofre do mesmo... Enfim, do mesmo destino. E eu acho que... Vou contradizer aqui a Diana, que falava que na Argentina agora tem uma espécie de um bom interesse muito maior por literatura brasileira. Eu acho que, de fato, tem. Mas, em todos os lugares em que há esse interesse, do meu ponto de vista, são interesses que estão restritos a bolhas, bolhas de estudos brasileiros, brasileiristas, universidade. Essa coleção, por exemplo, é uma coleção muito ligada a um grupo universitário, que é um grupo universitário de cultura brasileira. E o que acontece, e é terrível, é uma sucessão de mal-entendidos que vão acontecendo ao longo da... Quando tentam publicar o seu livro, tem uma espécie... Há um acaso feliz que o livro é publicado, os livros são publicados, mas, no longo prazo, há uma espécie de uma barreira e há uma espécie de um desinteresse pela literatura brasileira, como se do Brasil não pudesse sair nada intelectualmente interessante, como se não houvesse produção intelectual possível saindo do Brasil. E acho que isso tem a ver com duas coisas. Uma tem a ver com a realidade, a gente vê... Tudo bem, hoje agora é radical o desinteresse pela ciência, pela educação, enfim. Hoje a coisa se tornou... Como é que você diz? Potente. É, e como se fosse um... Bom, esqueci. Enfim, mas se tornou radical, mas esse negócio vem ao longo dos anos. Tem uma resistência para tentar se fazer ciência, literatura no Brasil, mas a realidade e a organização social do Brasil resistem a esse tipo de... Enfim, quer dizer, não quer, quer dizer, a elite brasileira é deseducada e é interessada na deseducação. Então, isso é muito curioso. E aí o que acontece quando o livro brasileiro chega fora é que tem um descrédito por princípio, quer dizer, uma pessoa formada nesse lugar, ela não pode ser interessante, do ponto de vista intelectual, que é o ponto de vista que nos interessa fora. Então, o que sai do Brasil que interessa um americano, um alemão, um francês? São maneiras alternativas de lidar com a miséria, com a pobreza, com a favela, quer dizer, maneiras criativas, entre aspas, de lidar com problemas sociais. Isso o brasileiro pode fornecer para o exterior. Mas nada que seja ciência dura ou literatura de um ponto de vista mais duro, no sentido mais radical, enfim, intelectualmente mais experimental, isso daí não pode vir do Brasil porque não é crível, entendeu? Não tem credibilidade, é uma incompatibilidade que isso tenha sido produzido no Brasil. Então, o que aconteceu, por exemplo, na editora espanhola, que é uma situação incrível, por exemplo, eu tenho um agente que é uma agência em Londres, que é uma agência importante e que não é minha agente, é agente da Companhia das Letras. Então, eles selecionaram alguns autores da Companhia das Letras e passaram a representar esses autores. Se eu não fosse da Companhia das Letras, eles não seriam meus agentes, mas, enfim. Então, quando isso aconteceu, o livro passou a ser vendido, teve um efeito aí, teve uma coisa efetiva, na venda dos livros e, sobretudo, Nove Noites no exterior. Mas eles conseguiam vender, porque é uma agência de credibilidade, é uma agência que tem autores incríveis, enfim, se eu não me engano, era do Pinchon também, mas de outros autores, do Ishigura deles, enfim. Então, venderam para uma editora espanhola, que é uma editora relativamente prestigiosa, que se chama Lumen, chamava-se, eu acho que ainda existe, e que era uma editora que não era independente, mas que tinha uma vida autônoma e que, de repente, foi comprada, como tudo no mundo, pela Random House. E, nessa passagem, entre o livro ter sido comprado pela Lumen e a editora ter sido comprado pela Random House, houve uma mudança de quadros ali dentro e houve um novo editor que veio para o Brasil para a Flip, por exemplo, e o livro tinha sido comprado cinco anos antes e não tinha sido publicado, e até o contrato tinha vencido, mas, enfim, a gente precisava que o livro fosse publicado, e ter muito mais interesse que o livro fosse publicado do que não, ou quebrar o contrato e tudo mais. E aí o editor veio para a Flip e aí o editor brasileiro perguntou, vem cá, mas, poxa, esse livro foi comprado há cinco anos, vocês não editaram. E o editor, que era o novo cara posto pela Random House, teve a pachorra de dizer, olha, a Espanha não tem o menor interesse em um autor brasileiro. E esse livro ficou boiando numa espécie de limbo, eles perderam o contrato e, finalmente, um escritor argentino se interessou pelo livro, gostou e fez um trabalho pessoal com uma editora na Argentina que se chama Edase, e, finalmente, o livro saiu em espanhol, mas nunca na Espanha. Tem um outro caso que é interessante também na Alemanha, que, para mim, é muito curioso. É horrível, porque parece que estou reclamando, mas não estou reclamando, não. É uma constatação a partir de uma experiência pessoal. Eu acho que isso tem a ver com o resto da literatura brasileira, mas eu não posso extrapolar, estou falando da minha experiência. Na Alemanha, por exemplo, o primeiro livro que saiu foi O Nove Noites. Por quê? Tinha um interesse, querendo ou não, com um certo exotismo, que era um livro que tratava da selva, dos índios, dos índios brasileiros, não sei o quê. Funcionou na Alemanha de certa forma, mas, por incrível que pareça, para esse livro entrar no mercado alemão, eles tiveram que arrumar uma comparação que me tornasse compreensível para o leitor alemão, porque um autor brasileiro sozinho, por si só, não era compreensível para o leitorado alemão. Então, eles arrumaram um cara que é um escritor super bacana, mas que faz literatura de viagem, não sei o que, se interessa pelo terceiro mundo e tudo mais, para dizer, esse cara daí é o alemão, que eu esqueci o nome dele, brasileiro. O livro vendeu, deu certo, não sei o quê, porque, na inércia desse livro, eles compraram Mongólia, o Mongólia também funcionou relativamente bem, e aí, na inércia do Mongólia, eles compraram O Sol se Põe em São Paulo, que é um livro problemático, eu acho, mas que tinha uma ideia talvez muito teórica da minha parte, talvez muito intelectual, que era que eu queria lidar de uma forma radical com essa coisa da identidade e do clichê. Então, eu queria construir um Japão que fosse um Japão de clichês, mas para trabalhar justamente esse meu problema com as identidades. E aí o que aconteceu? O livro saiu na Alemanha, zero resenha, zero recepção, zero venda. E por quê? Porque um cara do clichê não pode escrever sobre outro clichê, entendeu? Quer dizer, se fosse um alemão escrevendo sobre o exótico, tudo bem, mas um exótico escrevendo sobre outro é insuportável. Então, assim, isso é interessante, porque o livro passou em branco, foi totalmente ignorado, e aí aconteceu um negócio estranhíssimo que o livro saiu em um ano, que eu não me lembro qual foi. Nesse meio tempo entre o livro ter saído e o que aconteceu em seguida, eu me candidatei para uma bolsa alemã, que é uma bolsa muito prestigiosa, que as pessoas moram um ano em Berlim, escritores, artistas, cineastas e tudo mais, e aí eu ganhei essa bolsa um ano depois, em maio. O livro tinha saído em julho do ano anterior, ou junho, enfim. Ganhei essa bolsa em maio, e aí, por incrível que pareça, depois de eu ganhar essa bolsa, saiu uma resenha de meia página em um dos principais jornais alemães, que é o Frankfurter Lagemeine, devastadora sobre o livro, dizendo que eu tinha feito um clichê do Japão com mulheres de kimono, etc. E o resenhista é o especialista de América Latina, de literatura latino-americana do jornal, do Frankfurter Lagemeine, ou seja, ele é a voz possível, intermediária entre o leitor culto alemão e esse mundo totalmente desconhecido, ou seja, se esse cara chancela, dá uma chancela, quer dizer, o livro pode ser lido, se ele não dá uma chancela, quer dizer, esse livro está destruído para o resto da vida. E eu acho que isso daí foi um pouco o resultado da resenha desse sujeito. Eu nunca vou saber se esse cara, o que é estranho, é por que essa resenha saiu um ano depois de um livro de um autor totalmente desconhecido na Alemanha, com a virulência que está contida, quer dizer, que política cultural tem nessa ideia de um ano depois desse livro sair? Foi uma simples coincidência? Não foi? Foi porque eu ganhei essa bolsa e ele queria mostrar que, na verdade, eles tinham dado para um escritor errado, quer dizer, que esse cara não é, não merece ganhar essa bolsa, quer dizer, tem outros escritores latino-americanos que provavelmente ele conhece, que ele poderia sugerir que não sou eu, enfim, não sei se é isso. Ou uma casualidade que a resenha ter saído um ano antes, quando o livro foi publicado, o editor leu aquilo e falou, não faz sentido, quer dizer, se esse cara fosse o Paulo Coelho, se esse cara fosse, sei lá, o Philip Roth, eu poderia publicar isso aqui, porque teria algum sentido você destruir uma figura conhecida, um sentido de política cultural. Agora, um cara que é desconhecido, cujo livro não vendeu nenhum exemplar, não faz sentido você chutar cachorro morto, quer dizer, é um negócio estranho. então é... Mas é muito curioso porque essa resenha era como uma espécie de afirmação do que pode e do que não pode vindo do terceiro mundo, vindo do Brasil, vindo da América Latina. Eu fiquei muito impressionado com isso. Depois disso, a editora cortou relações comigo, quer dizer, eles já tinham comprado um quarto livro, que era O Filho da Mãe, que foi pessimamente editado por eles, Lurtherhand. E aí, foi pessimamente divulgado, pessimamente editado, a relação... Ah, e o estranho na resenha do alemão é que ele salvava a tradutora, que é uma tradutora exemplar do português, e dizia, olha, é uma tristeza a gente ver uma tradutora desse nível obrigada a traduzir um romance como esse. Então, quer dizer, tem ali um viés que é um viés de política cultural e que tem a ver com ideologia, com relação com o terceiro mundo, com a relação do que literatura pode existir vindo do terceiro mundo na Alemanha. Então, eu acho que isso daí, para mim, foi muito significativo. E aí aconteceu, foi uma tragédia atrás da outra, mas aí a editora não renovou nenhum contrato, cortou, não quis mais me editar, e aí eles tinham, o Nove Noites venceu o contrato do Nove Noites e eles precisavam renovar o contrato do Nove Noites. Nem isso eles queriam, mas eles queriam manter o contrato digital do Nove Noites do livro online, que na época em que o livro foi publicado lá, em que eu assinei o contrato, não existia. Então, eles disseram, olha, a gente não está interessado no seu livro, mas a gente queria manter o contrato online. Eu digo, mas esse não existe, esses vocês não vão ter. e aí tem a coisa mais incrível, eles mantiveram o contrato que não existe e publicaram o livro online disponível na internet sem autorização do autor e sem contrato. Então, quer dizer, tem um tratamento em relação, que eu não posso extrapolar para os outros, mas que eu acho que tem a ver, eles não fariam isso nunca com o autor americano ou com o autor inglês ou com o autor francês. Então, eu acho que tem um negócio aí que eu, talvez, quer dizer, é minha experiência, talvez eu tenha azar, mas eu acho que esse negócio se reproduz, entendeu? Por exemplo, a dificuldade da literatura brasileira entrar no mundo anglo-saxão, por exemplo, é um negócio incrível e é um dos mercados mais paroquiais que existem, porque não é à toa que, quer dizer, você, na verdade, hoje no mundo, para você existir, você precisa estar traduzido em inglês. Se você não está traduzido em inglês, é como se fosse praticamente inexistente e, ao mesmo tempo, não é à toa que esse mercado seja o mercado mais fechado de todos no mundo. Bom, enfim, eu não sei, eu poderia falar horas sobre outras coisas, mas eu só queria falar um negócio do terrorismo que é legal, que você falou em relação ao último livro, Simpatia pelo Demônio, que é o seguinte, na verdade, a relação da violência do terrorismo e acho que tem a ver agora também com esse discurso de ódio das novas direitas e tudo mais, e isso me interessa e, por isso, tinha essa relação com a relação pessoal e a relação amorosa, sexual e tudo mais, é que a estratégia do terrorismo, tanto do terrorismo como do discurso da nova direita dizendo que está defendendo a liberdade de expressão e fazendo o discurso de ódio, tem a ver com o mesmo comportamento do vírus oportunista. Você entra no corpo e faz o corpo trabalhar contra o próprio corpo, entendeu? Isso que é estranho no terrorismo, quer dizer, o terrorismo faz o atentado no mundo ocidental contra a liberdade do mundo ocidental e, para reagir ao terrorismo, o mundo ocidental tem que destruir a própria liberdade. Então, as leis começam a ser coercitivas, você começa a perseguir, você começa a vigiar e a mesma coisa acontece no discurso de ódio. O discurso de ódio entra ali e fala que está aqui pela liberdade de expressão e aí você tem que censurar, você tem que... E aí você dá o argumento para o inimigo, quer dizer, o cara fala, bom, se você censura, se o cara diz que vai me matar na internet e eu censuro esse cara porque a possibilidade da passagem da palavra ao ato é evidente, por que o cara não pode censurar o cara que está no museu que, necessariamente, se você corresponder à mesma lógica, vai ser a passagem do ato artístico para a pedofilia, quer dizer, vai ser um encorajamento. Então, o terrível da perversão e tem uma inteligência que talvez seja... Não sei se ela é deliberada ou se ela é automática, mas o negócio que me interessa nessa violência que une esse lugar macro, social, do terrorismo e a vida privada e a relação amorosa e sexual é essa ideia do vírus oportunista, da entrada num corpo como um igual, como um espelho e tem a ver com o personagem perverso, que, na verdade, ele é sempre... Ele nunca diz uma coisa própria, ele é espelho, ele é um espelho diante do amante. E aí, quando o amante fala eu te amo, ele ouve o cara, porque ele está na frente do espelho, dizendo eu te amo e acha que o outro ama ele. Então, esse tipo de estratégia é a mesma estratégia do terrorismo e a mesma estratégia desse discurso de ódio das novas direitas. Então, eu achei interessante você fazer essa ponte, porque eu acho que tem a ver com a coisa da vida privada. Bernardo, muitíssimo obrigado. essa sua reflexão tem uma enorme importância para o projeto Conexões. De fato, nós nos demos conta e já refletimos muito sobre isso, Fernanda, Rita, Claudinei e Felipe. É indissociável a presença da literatura brasileira no exterior, hoje, das universidades e de centros universitários. E uma tendência das gerações mais jovens, a Diana, por exemplo, e em geral, é que, hoje em dia, o professor universitário conjuga três faces. Ele é professor, ele é pesquisador e ele é tradutor. E isso tem colaborado muito nos últimos 15, 20 anos para uma modificação fundamental da figura do brasileirista, que, pela primeira vez na história, hoje, a maior parte dos brasileiristas é brasileiros, brasileiras, que, muitas vezes, se formaram no exterior e ficaram. Então, a presença da literatura brasileira contemporânea é indissociável da universidade. O nó górdio é sair da universidade para o mercado. E, nesse sentido, ou seja, para o grande público não acadêmico e que não esteja necessariamente interessado em ler uma obra por uma teoria ou por um autor, por um tema monográfico. A segunda parte da sua reflexão é ainda mais importante e crucial para este projeto, mas não apenas. e não afeta somente, digamos, a literatura ou as artes do cinema no Brasil. Afeta também o trabalho do professor e do pensador brasileiro. É muito raro que um professor brasileiro, que uma pesquisadora brasileira, na área das humanidades, sobretudo, possam propor uma teoria nova, não porque não possam articulá-la, mas porque, dificilmente, no exterior, tal será visto como isto, como teoria, uma vez que, em princípio, o que nós fornecemos é ou matéria-prima para a teorização ou nós, discípulos aplicados, somos girardianos ou deulesianos ou derridianos. Nós somos sempre a filial de um pensamento que se produz necessariamente em outros lugares. Então, a sua reflexão é absolutamente fascinante, muito importante. Então, eu só queria fazer esse registro que tem uma importância imensa para o nosso projeto e a sua experiência corrobora muitas das nossas reflexões a partir do banco de dados. Grátis. Retomando o protocolo, as perguntas podem ser feitas por escrito. Eu quero aproveitar, eu desconfio que esta moça argentina do seu lado está ansiosa para falar. Estou certo? Você pegou o microfone, Diana? Não, não, foi naquela hora que ele estava falando do terrorismo, mas acho que passou. Eu só ia comentar uma coisa, recentemente o Bolsonaro foi em uma universidade americana que eu não lembro qual foi. E parece que teve uma manifestação, assim como teve uma manifestação contra a Judith Butler, teve uma manifestação contra. E, exato, porque eu só queria falar complementando o que o Bernardo estava falando aqui, porque é exatamente isso. De alguma forma, bom, como censurar o discurso do ódio, uma vez que você tem que cair nas mesmas armadilhas do que você está censurando. Então, era só isso. Obrigado, Tiana. Eu espero, então, as perguntas. Enquanto as perguntas não chegam, eu farei uma pequena pergunta ao Bernardo Carvalho, porque, de fato, não são boas notícias. e esse diagnóstico, de maneira perversa, ironicamente perversa, volta a situá-lo no espaço, no lugar do qual você tentou fugir toda a sua vida, que é de brasileiro. Você crê que investir em outras conexões e outros diálogos, por exemplo, com a América Hispânica, por exemplo, porque nós falamos de Europa, mas, quando nós falamos de Europa, na verdade, nós estamos falando de Alemanha, França, Inglaterra, Itália, em homenagem aos nossos amigos, Espanha e Portugal. Você acha que é possível, por exemplo, para um pensador, para um escritor brasileiro, para um artista plástico brasileiro, encontrar outras redes de diálogo? Eu acho que... Bom, eu sou um cara super preconceituoso, cheio de ideias prévias, mas eu tento me controlar e evitá-las, mas eu acabo caindo no buraco, acabo caindo na mesma armadilha. Só que eu acho que não. É incrível, porque, por exemplo, eu estava conversando com a Diana, por alguma razão, talvez pessoal, quer dizer, a ideia do negócio... Não é que eu não sou brasileiro, que eu estou fugindo do lugar do brasileiro, eu estou fugindo do lugar da complacência com uma ideia de identidade, como se essa ideia de identidade me pusesse necessariamente no lugar em que eu estivesse obrigado a fazer sempre as coisas que foram previamente determinadas que essa pessoa faria. Então, é uma ideia, talvez que tenha a ver com essa ideia de gênero e da Judith Butler também, que é uma identidade criativa, quer dizer, você pode modificar a sua identidade. Nesse sentido, essa coisa me interessa desde sempre como escritor, quer dizer, eu não estou interessado em reproduzir, em corresponder a uma ideia de identidade que me precede. Eu tenho uma pergunta muito nesse sentido também que eu queria te perguntar sobre identidade e sobre outras maneiras nas quais espaços de visibilidade vão se configurando e nos quais você poderia ser colocado, talvez a contragosto. Um seria o sul global, o chamado Global South, que tem ganhado muita atração hoje na academia americana e começar essas relações sul-sul. E o outro seria os Bricks, você escreveu já sobre a Rússia, ou a China de uma maneira enviesada, mas um romance sobre a Índia e outro sobre a África do Sul. Não, se você escrever um sobre a Índia e um sobre a África do Sul... Eu não vou escrever. Eu imagino, eu suponho, mas como é que você vê a possibilidade de encontrar um lugar onde a sua literatura poderia ser admirada, mas ainda assim dentro de uma chave muito semelhante à que a literatura brasileira é vista, mas que é essa chave do sul global ou desses contatos transversais que vão ganhando esse espaço de identidade. Pois é, é isso que eu estava tentando dizer. Como um escritor, isso aí não cabe a mim. Cabe a mim justamente botar esse negócio em questão, não encontrar o lugar, mas me perder. Então, o que me interessa como escritor é um paradoxo, de fato. Eu digo que não sou brasileiro e quanto mais eu digo que não sou brasileiro, mais brasileiro eu sou. Então, isso me interessa, me interessa como escritor, como artista e tudo mais. Agora, que lugar isso vai ocupar na recepção? Eu passo morrer hoje, e aí, para mim, eu não tenho nenhum controle sobre isso, não cabe a mim, nem me interessa, entendeu, determinar esse lugar. Então, mais me interessa, por exemplo, tentar entender por que meu amigo francês, hiper-esquerda, hiper-consciente, não consegue passar de um limite cego, de um ponto cego, em que é, põe em questão a sua identidade nacional. Isso me interessa. Quer dizer, que lugar é esse, no humano, em que você assume uma identidade de grupo? Tudo bem, para a sobrevivência, porque não existe outra possibilidade, mas que você não suporte questionar esse lugar, entendeu, até uma certa radicalidade. Mas é um paradoxo, porque eu questionando, ao mesmo tempo, eu me afirmo. Eu vou para Frankfurt como escritor brasileiro, quer dizer, por mais que eu tente sair desse lugar, eu nunca saio. E essa ideia de tentar sair e não conseguir também me interessa. Tem um paradoxo trágico aí nesse negócio que também me parece interessante. A outra coisa, só voltar a uma coisa mais comezinha, em relação à América Latina, e não estava falando para a Diana antes, que aí talvez tenha a ver com uma coisa pessoal. Eu tenho uma afinidade muito grande com os escritores argentinos. Então, quando a gente se encontra em outros lugares, imediatamente tem, não com todos, enfim, mas com muitos, tem uma espécie de um laço que se estabelece. E, ao contrário, com outros escritores latino-americanos, não há a menor possibilidade de convivência. isso é claro que há de vez em quando, mas a regra é que haja o mal-entendido. Então, por exemplo, quando eu fui para Guadalajara, para a fila de Guadalajara a primeira vez, era um mal-entendido atrás do outro, primeiro porque eles não leram os seus livros, e depois porque, sei lá, talvez não estejam interessados, não sei. E tem uma coisa que é interessante, que, ao contrário do Brasil, o mundo hispânico, sobretudo a Argentina, México, talvez, é um mundo intelectualmente respeitado, sobretudo do ponto de vista literário. Então, quer dizer, se você é um escritor argentino, não há possibilidade de você não ser respeitado como escritor argentino na Alemanha ou na França ou talvez na Inglaterra, talvez no mundo anglo-saxão, menos, mas, enfim. Então, tem uma diferença em relação ao Brasil. O Brasil é um lugar deseducado e um lugar que tende a ser conhecido pela vulgaridade, um negócio estranho isso, vulgaridade do pensamento, vulgaridade das artes. Das artes, não, porque nas artes plásticas tem uma coisa que tem a ver com essa criatividade que eu estava falando de lidar com as adversidades sociais de uma forma criativa, sei lá, Helio Oiticica, enfim, o negócio da favela. Então, isso daí tem uma outra pegada, isso aí interessa ao americano. Mas aconteceu uma coisa na Universidade de Chicago, por exemplo, que uma vez eu visitei a Universidade de Chicago e tinha, sei lá, três gatos pingados em torno de uma mesa e um deles era um mexicano, diretor do departamento, eu acho, diretor de alguns estudos latino-americanos, mexicano, nunca tinha lido e aí eu falei dos meus livros, não sei o quê, e aí ele tem uma pergunta para fazer e a primeira pergunta que ele fez foi por que você só escreve sobre clichê? e, então, assim, é superinteressante isso, porque isso é vindo de um mexicano. Aí eu fiquei superirritado, eu falei, como, que clichê? Índios. Então, assim, quer dizer, você não tem saída, quer dizer, como brasileiro, você não tem saída, quer dizer, ou você, você está sobre o seu clichê e você, tipo, aposta no exotismo como uma forma oportunista de vender para o estrangeiro, ou, se você não aposta no seu clichê, você está fazendo o clichê de outro, quer dizer, você foi para o Japão mas para fazer um clichê e o cara não entende nem que esse clichê tem um segundo grau na relação da representação desse clichê que não é imediato, quer dizer, que tem aí uma reflexão, uma vontade de refletir sobre as identidades nacionais. Então, enfim, eu acho que tem talvez esse meu desconforto com a pertença, com esse mal-estar de estar onde é o meu lugar tem a ver com uma essência, uma essência não, mas um lugar do Brasil no mundo, entendeu? E talvez, nesse sentido, eu seja essencialmente brasileiro, tentando não ser, porque eu acho que o lugar do Brasil é esse lugar ingrato do descrédito, entendeu? E isso, para mim, ficou muito claro, ficou claro na Alemanha, ficou, sei lá, na França menos, na Inglaterra, nos Estados Unidos menos, porque, mas na Alemanha, por exemplo, se você não corresponde à ideia de um escritor brasileiro, não é que vão discutir com você, você vai ser simplesmente ignorado. Isso é muito interessante, entendeu? Porque é uma ideia de que as literaturas têm nichos e que esses nichos já estão ocupados e que nada diferente do nicho que você atribuiu ao mundo brasileiro pode contrariar essa sua ideia prévia. Eu tenho duas perguntas aqui para o Bernardo Carvalho. Uma pergunta, o Roberto Vecchi, dirige ao Bernardo Carvalho e também à Vitória Saramago. Vamos lá. A primeira pergunta para o Bernardo Carvalho é a do Dario Borin e ele gostaria de saber quais são os autores que tiveram influência sobre a sua reflexão em relação às identidades ou aos discursos identitários. Mais ou menos no mesmo horizonte, o Roberto Vecchi pergunta, ele diz assim, se falou de globalização, literatura global e pertenças. A globalização que exaspera as identidades recoloca algo de positivo na ideia de pertença? E ele tem outra pergunta. Não é a pertença algo que também pode controlar o vórtice da globalização? Essa é a ideia do nacionalismo hoje e da extrema direita. É você reagir à globalização com o nacionalismo. Essa é exatamente a ideia da direita hoje. E é uma farsa, é uma impostura. mas como é que você escapa do vórtice da globalização e aí a resposta é voltando ao nacionalismo, voltando à pertença. E pertença de sangue, de território e tudo mais, de língua. Então, assim, a saída não é essa. Para mim. Na verdade, ao contrário, quer dizer, esse mundo do vórtice da globalização só mostra quão mais urgente é a crítica da pertença e desse sentido da fantasia e da impostura das identidades, sobretudo nacionais. Então, eu acho que, desse ponto de vista, isso daí é a volta de tudo, é a volta das religiões, é a volta de tudo que te fixa num lugar, quer dizer, a religião que te fixa numa série de preceitos e mitos, entendeu? É tudo ligado à pertença, fazer você ter um pertencimento de grupo, seja na igreja, seja na nação, seja no sangue. Então, é curioso, porque é uma espécie de uma... é uma reação completamente infantil, você volta para o mais primário, para o menos reflexivo possível, entendeu? Quer dizer, o negócio do vórtice da globalização que é interessante é que é o mundo das contradições, a gente sempre viveu no mundo das contradições, não tem possibilidade de você não viver no mundo das contradições e dos paradoxos, e isso me interessa como escritor, entendeu? E por isso que quando eu falo da identidade, de tentar sair da identidade sendo eu mesmo, não sei o quê, tem a ver com isso, é um mundo de contradição e paradoxo, fora desse mundo não só existe fantasia e impostura, agora, você para lidar com esse mundo do paradoxo e da contradição, você tem que ser adulto e você tem que ter culhão, porque é duro. Então, o que acontece nessa volta identitária da nação, da religião e tudo mais, é o medo, quer dizer, de repente, você não quer ser adulto para enfrentar que é contraditório, então, sei lá, se tem um governo de esquerda e o governo não resolve as coisas, não é à toa, é porque as coisas são irresolvíveis, quer dizer, fora a corrupção e tudo mais, não estou defendendo nada, você tem situações que são situações contraditórias porque é assim, assim é o real, assim é a realidade, entendeu? E você tem que lidar com as coisas do jeito que dá, fazendo o melhor possível. E a ideia da extrema-direita e do discurso religioso é uma fantasia que dá uma solução, educora o mundo, entendeu? Baseado numa impostura e isso daí não vai durar muito tempo, quer dizer, porque basta o cara ir para o poder que aí você descobre o que é de verdade, porque não existe um mundo sem contradição e sem paradoxo. O problema é que você corre o risco desse cara chegar ao poder, porque aí você só vai ver depois, mas aí já é tarde. Então, assim, o problema é que tem uma espécie de uma infantilização nessa relação identitária, e até na esquerda também, quer dizer, até eu não junto uma coisa com a outra, porque eu acho que tem uma... tem, de fato, tem um substrato aí histórico, tem uma história de massacre, de sofrimento, entendeu? Para, por exemplo, um certo tipo de discurso identitário gritar em nome de uma representação mais imediatista, mais literal e tudo mais. não é a mesma coisa da censura da direita, que não tem passado nenhum, entendeu, de sofrimento nesse negócio, a não ser a vontade de tentar, tipo, aplainar as contradições e os paradoxos e criar um mundo da fantasia em que eles determinem a ordem, a norma, entendeu, para a totalidade do mundo, entendeu? Mas eu acho que é o contrário, entendeu? O vórtex global é um desafio a você encarar o mundo como um adulto e com coragem, porque é um mundo dos infernos. Só que a solução não vai ser você voltar atrás e fechar suas fronteiras, e vivem na Catalunha com seus pares, entendeu, brindando, sei lá, a felicidade da sua autonomia. Não é isso, entendeu? Quer dizer, isso aí é... Tem uma contradição aí também gravíssima, e as contradições, elas são tão óbvias que é um negócio tão estranho que parece que as pessoas não... É um processo de auto-engano mesmo, é um processo de infantilização e de auto-engano. Você não quer ver, entendeu? Então, o oportunismo dos discursos identitários, entendeu? Todos corruptos, tudo igualzinho, quer dizer, a corrupção acusando o outro de corrupto para tomar o mesmo lugar dele, quer dizer, tudo isso é tão claro que é estranho você não querer ver. E você não quer ver porque você não quer encarar a contradição que é essa organização social aí que, de repente, está jogando na sua cara uma coisa que é real, a realidade e tudo mais. eu acho, não sei, agora a outra pergunta eu perdi. Que autores foram importantes na sua educação? Pois é, eu estava pensando, não sei, em relação à identidade, é difícil. Ah, talvez, quando eu era adolescente, eu li muito filosofia, é um clichê também, mas eu li muito Deleuze, li muito Foucault, essas coisas, e isso aí talvez tenha tido mais qualquer autor de literatura, tenha tido uma influência forte nessa relação aí com uma espécie de descompasso, ou talvez, ao contrário, o descompasso já houvesse, e essa literatura aí filosófica só veio suprir uma uma espécie de um eco de alguém que pensava coisas que tinham a ver comigo, de uma certa empatia, talvez, não sei. Mas eu agora perdi, eu ia dizer um negócio. Bom, tudo bem. Vitória, você gostaria de comentar a questão do Roberto Weck? Sim, sim. Obrigada. É, bom, como uma brasileira trabalhando com a literatura latino-americana, incluindo o Brasil, numa universidade americana, tem muitos círculos concêntricos, de misturas, de caixinhas nas quais eu caibo e não caibo. Eu tenho certeza de que muitos de vocês vivem dilemas muito semelhantes. Uma coisa que eu gostaria de trazer sobre a ideia de pertença e sobre o lugar da obra do Bernardo Carvalho é que esses dois polos que perpassam de uma maneira ou de outra muitas teorias da globalização, incluindo teorias literárias, que é você ter uma coleção de identidades. Você tem o multiculturalismo, você tem o salad bowl, e essas identidades continuam, de alguma maneira, existindo lado a lado. E a grande questão é como fazer esses encontros transversais entre elas existirem. E uma coisa que é muito difícil é justamente você pensar... Aí a tradução entra como uma questão central, pensar como fazer esses trânsitos, pensar como fazer essa espécie de transgressão e respeito coexistirem. E acho que a obra do Bernardo Carvalho, em muitos sentidos, tenta operar essa espécie de passagem, essa espécie de questionamento dessas múltiplas desses múltiplos pertencimentos que continuam. Enfim... É interessante, Bernardo, no seu comentário, como o mundo contemporâneo conjuga algo muito complexo, que é uma extraordinária sofisticação de meios de comunicação. Acho que, pela primeira vez, nós temos a simultaneidade, não como um ideal, mas como algo concreto, a simultaneidade entre um ato, a sua transmissão e o comentário imediato enquanto o ato não se completou, que talvez um dos colapsos do jornalismo contemporâneo, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do relacionamento e dos comportamentos, nós vivemos um revival de primitivismos incrível, quer dizer, proliferação de bodes expiatórios, de duplos miméticos. O que você, na verdade, definia são duplos miméticos, que, quanto mais se opõem, mais se parecem. Acho que isso também é um ponto muito importante na sua reflexão. Eu pensei um pouco na hipótese do René Girard sobre a violência e o mimetismo, exatamente, justamente. Mas há uma pergunta. Eu tenho que ser justo com o Jonas. O Jonas gostaria de saber qual é a relação que você tem com os seus tradutores. Se você mantém contato, se eles tiram dúvidas, se eles esclarecem para você qual é a sua identidade. Olha, os tradutores são incríveis, em geral. Tem uma relação militante com a obra. É como se fosse uma... Em geral, meus tradutores são quase todos mulheres. É estranho. Então, tem uma relação que acaba se transformando em uma coisa quase maternal. É estranho. Não culpa você. Mas elas são, geralmente, mais velhas e têm uma troca muito grande, têm uma aproximação, cria-se uma amizade e tudo mais. Por outro lado, eu estava dizendo para a Diana que eu tenho uma dificuldade no trabalho da tradução, sobretudo no trabalho da tradução dos meus livros, que é ter alguma... Tem uma coisa intransponível ali no entendimento daquilo ali. Então, por exemplo, eu não tenho nada para mim mais torturante do que ler um livro meu em outra língua. E, a começar pelo fato de eu não consigo entender se aquilo ali está bem traduzido ou não. E isso é muito estranho, porque eu estou falando nas línguas que eu falo, que é inglês, francês e espanhol. Então, eu leio, mas eu tendo a evitar isso, porque é realmente insuportável. O máximo que eu consigo fazer para ajudar um tradutor é poder corrigir o sentido de uma palavra ou outra que esteja errada. Mas fica no nível do sentido mesmo, no nível semântico, porque o que está escrito ali é como se não... É estranho, porque é o espelho que não te reflete. Enfim, agora, a outra coisa que eu queria dizer em relação à tradução é que, de fato, os tradutores se tornaram militantes, não só no português, mas em outras línguas coreanos, por exemplo, a menina que ganhou o Booker Prize, aquela coreana com a vegetariana, esse romance, foi graças ao interesse de uma menina americana que traduziu o livro, foi para a Coreia, se apaixonou pelo livro e resolveu impor o livro. Meu livro, Nove Noites, que saiu na Argentina, foi... Bom, o teatro que a Diana traduziu foi por causa de uma militância dela, o outro também foi por causa de uma militância do escritor, do outro escritor argentino. E aí o que eu acho, sobretudo um país como o Brasil, que tem essa deficiência educacional, essa deficiência de leitura, esse desinteresse pela leitura tanto entre as pessoas que não leem porque não sabem ler, não foram à escola ou têm uma educação muito precária, quanto, o que é mais chocante para mim, a elite brasileira que é uma elite deseducada, mas orgulhosamente deseducada, quer dizer, porque a educação é sinônimo de trabalho e trabalho é para o escravo, não para o patrão. Então, isso é interessante. Então, essa elite brasileira não tem nenhum interesse pela literatura, pela leitura e tudo mais. Então, uma literatura nesse país, para mim, a sobrevivência dessa literatura está muito na mão dos tradutores. É um paradoxo, porque eu digo que está na mão dos tradutores, mas a recepção é nula também, porque as pessoas mal leem lá, porque tem um certo preconceito. Então, tem uma espécie de uma bola de neve. Eu sou paranoico, mas eu não quero cair também num discurso da conspiração aqui. Mas eu acho que tem um negócio que é muito difícil para a literatura brasileira, que não acontece com a literatura argentina, por exemplo, que não acontece com a literatura mexicana. E tem uma especificidade da literatura brasileira que é uma descrença do receptor, a priori. Então, se ultrapassar esse muro é muito difícil. Eu acho que tem a ver com a realidade do Brasil, se o Brasil virasse outra coisa. E, por outro lado, tem a ver também, eu acho, com uma política de Estado. Porque, por exemplo, a literatura francesa, durante... É engraçado isso, porque tem um negócio geopolítico na organização das literaturas globais. quer dizer, os governos se interessam em promover aquilo como política de Estado, como se fosse uma espécie de estratégia de ocupação de espaços e de influência e tudo mais. Então, por uma coisa estranhíssima, a literatura francesa foi destruída durante muitos anos pela imprensa anglo-saxã, por exemplo. Literatura francesa era coisa ininteligível de intelectuais que escrevem um negócio frio, sem emoção, não é literatura de verdade, é um negócio totalmente teórico, é uma literatura fraca, sem sangue, sem vida, não sei o quê. Durante anos, você via isso na New York, você via isso em todos os lugares. Pouco a pouco, é claro que surgiram novos escritores, tem uma espécie de um boom na literatura francesa, mas, pouco a pouco, não sei por quê, mas, muito por uma política de Estado, de divulgação do livro com escritórios em Nova York, em Londres e tudo mais, na Alemanha, a literatura francesa ganhou uma, por eminência agora no mundo anglo-secção e no mundo germânico que é inacreditável, é a literatura da moda. E é estranhíssimo, porque não é que os caras tenham mudado totalmente do que eles faziam antes para o que eles fazem agora, mas houve uma estratégia de política cultural, de Estado, que, bom, tudo bem, a França é mais, tem uma, tem uma, uma verossimilhança maior em você vender uma, é muito mais fácil você vender para americanos, ingleses e alemães uma literatura vindo da França do que vindo do Brasil, mas o fato é que os caras conseguiram mudar a percepção da literatura francesa em alguns anos, e hoje, de fato, as pessoas estão encantadas com a literatura francesa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, são best-sellers e livros interessantes, livros de literatura muito boa, e coisa que não acontecia antes com caras que faziam coisas relativamente parecidas em outros tempos, e aí não, naquela época, literatura francesa não pode entrar, era quase uma, uma espécie de uma guerra entre o mundo anglo-saxão e aquela literatura que, de fato, tem uma força muito interessante, por mais que você não goste, por mais que você ache que seja fria e tudo mais, mas ali tem uma, tem um núcleo duro ali de alguma coisa, de uma produção literária forte que o mundo anglo-saxão precisava negar, e durante muito tempo isso foi feito, era grotesco, no New York Times, New York, que são publicações superprestigiosas, sempre falavam mal da literatura francesa com um viés de preconceito, de uma literatura de intelectual, entendeu? E tudo mais. Então é curioso, então eu acho que para a literatura brasileira sobreviver, embora eu ache que está na mão do tradutor, eu acho que tem esse muro aí que é uma dificuldade, entendeu? Como é que você vence isso se você tem uma política de Estado ou não, se essa política de Estado pode ser efetiva dada a realidade desse país, entendeu? Quer dizer, porque não adianta você fazer publicidade enganosa, porque vai chegar uma hora que... Mas eu não sei, por exemplo, só para lembrar, porque tem um caso, um exemplo muito, para mim, gritante, me convidaram para ir a uma feira literária no Chile, faz anos isso, e o Brasil era o país homenageado, e o cartaz da feira era uma baiana, uma sambista fotografada de baixo, aparecendo a calcinha, a perna, assim, e a saia rodada, você não via o rosto, não sei o que estava em cima, e era uma perspectiva de baixo, você vendo a calcinha dela e as pernas, e ela sambando. E essa era a literatura do Brasil. Então, quer dizer, tem uma... Quer dizer, será que eles sabem que só isso vende e não dá para você fazer outra coisa porque seria dar murro em ponta de faca? Ou será que há aí uma reprodução do mesmo que é inercial e que é hipercontraproducente para uma literatura de verdade brasileira? Então, não sei, é uma questão aí. Uma vez perguntaram ao Mário de Andrade quando a literatura brasileira seria reconhecida no exterior. O Mário de Andrade disse, e a resposta parece atual, que apenas quando o câmbio fosse favorável ao Brasil. Eu tenho a última pergunta para o Bernardo Carvalho. Depois eu vou pedir para que a Diana, o Bernardo e a Victoria façam suas considerações finais. A pergunta é da Rita Palmeira, que também é pesquisadora do Conexões. Ela recorda, Bernardo Carvalho, que você também é tradutor. E ela pergunta se não seria interessante você comentar um pouco a sua experiência de tradutor. Eu sou um tradutor bisejo, um tradutor muito eventual, e eu traduzi um ou outro livro, traduzi um livro do espanhol, que é o Saer, e, só para te dar uma ideia do tipo de tradutor que eu sou, havia uma militância nisso aí, porque o Saer nunca tinha sido publicado no Brasil. Eu tinha me apaixonado por esse escritor, eu falei, esse cara é incrível, esse cara tem que sair aqui. E aí eu propus à Companhia das Letras que eles publicassem, e aí o Luiz disse assim, bom, tudo bem, eu publico, mas você traduz. E eu não falo espanhol, quer dizer, eu falo espanhol mal e porcamente, mas eu falei, bom, já que é assim, eu traduzo. E eu traduzi alegremente, achando que era uma tradução muito fácil, natural, e traduzi o livro inteiro, não tive problema nenhum, saí muito contente. E depois, na Argentina, eu descobri que era um negócio impossível de ser traduzido, entendeu? Ou seja, eu estava completamente desfocado do que eu estava fazendo, quer dizer, eu não sei que tradução é essa, nunca mais relí, mas eu acho que tem aí, tem uma vontade de ajudar, uma vontade de querer divulgar e defender os autores que você acha importantes, mas eu acho, de lá para cá, talvez eu tenha melhorado, enfim, mas eu acho que tem limites, eu acho que o tradutor é um trabalho muito ingrato, é um trabalho dificílimo, e eu acho, de fato, para mim, pelo menos para a minha literatura, eu espero como uma mãe, é uma espécie de salvação, eu dizia, tem essa relação maternal, mas, de fato, eu tenho uma crença que a tradução vai me salvar, não sei do quê, mas, entendeu? É como se a tradução fosse a minha possibilidade de existência, porque o lugar onde você está, eu tenho essa relação que é uma relação de mal-estar, que é essa relação de uma não-pertensa, não sei o quê, então a figura do tradutor funciona justamente como uma espécie de um mito, sabe? Um mito de poder transpor esse lugar ao qual você está condenado, porque é o que você é, mas ao qual você não pertence, entendeu? Então, eu acho que isso aí me interessa na figura do tradutor como uma coisa quase simbólica e mítica e tudo mais. Diana, então, por favor, suas considerações finais. Tá, minhas considerações finais vão ser três perguntas para o Bernardo, vou aproveitar que está aqui, então, na verdade, vão ser as considerações dele. Você é uma subversiva. Não, eu queria perguntar, bom, essa questão do não-pertencimento que está tão presente nos romances, eu acho que também, e, bom, você colocou isso como uma questão pessoal, esse problema dessa identificação e tudo o que isso causa, mas eu queria saber qual o lugar que você acha que você tem na literatura, no campo da literatura, no sentido de você, com que escritores você dialoga? Você disse que você não quer ser um escritor brasileiro, no sentido de... eu acho que não é, eu estou dizendo isso porque como crítica também não é fácil encaixar a sua obra dentro da tradição da literatura brasileira, que é uma tradição muito fortemente ligada ao realismo, por exemplo, ou então a outra linha, digamos, Clarice Lispector, que também não é... Então, há uma espécie também de incômodo do crítico, de onde, qual o pertencimento, mas eu vou fazer as três perguntas se você achar legal e aí já passo o microfone. A outra questão era sobre essa falta de leitura, talvez, do escritor brasileiro no exterior, ou como você formula isso, eu fiquei pensando se não tem a ver também com literaturas diferentes, porque há literaturas mais populares e menos populares, há literaturas mais fáceis, mais consumíveis do que outras, então, porque... E há ali vários fenômenos editoriais e fenômenos de mercado que incidem nisso, então, por exemplo, nos anos 60, no mundo hispano, tinha uma enorme circulação de autores que não necessariamente eram todos do mesmo nível, de alto nível, mas havia um fenômeno ali de mercado que estava... Então, eu queria te perguntar com relação a isso. E a última não é tanto sobre a circulação, mas é sobre a relação entre a literatura e o mal, que está muito presente também na sua obra, que é uma coisa que me instiga muito, me lembra bastante a obra do... Eu sabia que ia esquecer o nome na hora, do Bolanio, mas eu não sei também se você sente algum tipo de identificação com a obra dele, mas essa coisa, até você falou que leu muito a filosofia, me parece uma coisa até batalhiana, essa ideia do mal na literatura, não representado na literatura, mas a própria literatura é relacionada com o mal. E eu tenho essas três curiosidades. Agradeço muito a Diana pelas considerações finais e posso falar para o Bernardo Carvalho. Minhas considerações finais vão ser a resposta. Vou falar só da coisa das diferentes literaturas fora, que são literaturas mais populares ou menos populares. De fato, é isso que, como comecei a falar, tem uma questão específica do tipo de literatura que eu faço, que talvez seja uma literatura difícil em qualquer lugar. Então, difícil aqui, difícil na França, difícil na Alemanha, enfim. Então, tem um problema aí que, de fato, é um mercado globalizado, você precisa vender muito para as pessoas te publicarem e não tem interesse porque não vende, tudo bem, não tem problema. Só que aí tem uma coisa que é curiosa, que é o exemplo de Portugal, por exemplo. Por que em Portugal nenhum autor brasileiro consegue ter êxito? Isso é estranhíssimo, entendeu? E tem a ver com uma descrença na língua que se fala no Brasil. Eu já ouvi de português dizendo que a gente passou a vida na escola, vocês não sabem escrever, não sabem falar direito, por que eu, depois de passar a vida na escola, aprendendo a escrever em português correto, vou comprar um livro que é um livro escrito do jeito que vocês escrevem, totalmente incorreto, entendeu? Isso de uma mulher que tinha feito doutorado, enfim, não em literatura, mas em história e tudo mais. Então, eu acho que, de fato, tem algum negócio que ou a gente encara isso e fala desse negócio, tem um problema de preconceito em relação ao Brasil. E mesmo da América Hispânica em relação ao Brasil. Isso é impressionante. Você tem uma relação dos outros países da América Hispânica que é um desprezo pela produção intelectual brasileira, entendeu? E isso é curioso, entendeu? Porque existe, eu acho que tem a ver com o país, tem a ver com esse, por exemplo, o próprio Estado que a gente está hoje diz um pouco quem a gente é, entendeu? Quer dizer, em outro país talvez tivesse havido uma reação que não é a pasmaceira da gente, quer dizer, talvez a gente não estivesse nessa situação, mas isso aí diz respeito a quem nós somos, entendeu? E eu acho que isso aí compromete uma ideia de cultura brasileira no mundo. A cultura brasileira está circunscrita a algumas coisas que são muito respeitadas, como a música, o futebol, entendeu? E não que eu ache o futebol ruim, eu acho maravilhoso, eu acho incrível o futebol, não sei fazer nenhuma crítica, mas a cultura brasileira está circunscrita a uma espécie de criatividade inata, entendeu? Esse é o negócio, é a visão do selvagem criativo, entendeu? É isso aí que funciona. Então, para mim é curioso, porque, de fato, eu citar o meu caso, é claro que é uma literatura que você vai falar que essa literatura aí é difícil, é chata de ler, não sei o que, ninguém quer ler, ok, mas aí tem Rubem Fonseca, tem, sei lá, tem um monte de gente e que não vende em Portugal. Meus livros, o Nove Noites, vendeu mais na Sérvia do que em Portugal, entendeu? Então, tem assim, é curioso. Então, isso eu acho que tem um interesse aí, tem alguma coisa aí que é perturbadora. e é como se eu estivesse condenado a esse lugar aí. E o negócio do mal, eu estou exausto, então, eu acho que eu teria alguma coisa a dizer, super inteligente, mas eu não vou conseguir. Então, mas eu acho assim, o mal, a ideia do mal, para mim, eu não sei se... Eu não sei, quer dizer, até eu poderia citar a coisa do Batalha, mas agora nem me ocorre, entendeu? Pois é, o Bolanho é engraçado, porque eu acho que não tem nada a ver comigo, porque o Bolanho, inclusive, em relação ao Bolanho, eu sempre tive uma certa implicância por quase afinidade militante com o Sayer. Por que o Sayer não teve a força internacional que o Bolanho teve, entendeu? E por que um autor da estatura do Sayer não conseguiu emplacar fora do Brasil como o Bolanho emplacou? E aí eu acho que tem a ver com o universo pop. E esse universo não faz parte da minha literatura. e eu não tenho nenhum problema com isso, acho superinteressante, gosto de ler, adorei vários livros do Bolanho, mas ele trabalha num universo pop, como o Pintion também trabalha e tudo mais, que permite que aquela literatura, por mais sofisticada que ela seja, ela tenha uma entrada que o Sayer não tem. Enfim, e eu acho que estou muito mais do lado do Sayer do que do Bolanho. O Bolanho contou também com a ajuda indispensável do Jorge Heralde, da Anagrama, que, quando o Bolanho foi para a Barcelona e ganha o prêmio Anagrama, a partir desse momento é que o Bolanho, de fato, se transforma no Roberto Bolanho que conhecemos. Antes... Mas muita gente ganha o prêmio Anagrama e não se transforma no Bolanho. Então eu acho que tem um negócio ali que é muito específico, e eu acho que há uma dimensão pop da literatura. E tem um outro negócio que é muito interessante quando você vai em feiras literárias, fora do Brasil, sobretudo, que tem um leitorado grande, a frequência são mulheres mais velhas, as leitoras, não tem jovem. É muito raro você ver gente jovem. Gente jovem, quando aparece, é alguém que quer saber com o caminho das pedras, como é que faz para publicar um livro. Então, em geral, quem lê são mulheres e são mulheres mais velhas, pelo menos na minha experiência. E o negócio do Bolanho, que é interessante, é que é um leitorado jovem. É um leitorado... É para todo mundo. E nisso eu acho que tem uma pegada pop, entendeu? É um outro... E é muito específico dessa literatura. Tá bom, obrigado. Bom, as considerações finais da Victoria Saramago. Tá. Bom, gostaria de trazer uma palavra, contaminação, que é uma palavra que aparece bastante na sua obra, principalmente em O Sol Se Põe em São Paulo, tudo se dá por contaminação, uma frase repetida, e que também aparece em outras obras. E o que é a contaminação? Nós temos um elemento que pode ser um micro-organismo, um vírus, mas pode também ser uma ideia, pode ser uma fobia, que não é um indivíduo e não é outro, mas que passa de um ao outro. E é um encontro, em geral, não esperado, não buscado. Ninguém busca se contaminar, você é contaminado. E eu acho que, transpondo toda a discussão muito multifacetada que existe na sua obra sobre contaminação para a nossa discussão presente, é um pouco pensar como encontrar essas vias de contato, essas vias de contaminação a despeito das expectativas, das ideias que possam ter sido se formadas, ter sido colocadas a priori, ou seja, como contrariar um pouco essa barreira que todos nós temos, essa fantasia que nós temos em relação às nossas próprias invulnerabilidades. Só porque você falou de contaminação, eu queria só dizer que contaminação, para mim, é vida e morte, quer dizer, não existe sobrevivência sem contaminação, quer dizer, o ser humano só chegou nesse lugar porque ele foi contaminado sucessivamente e se criou defesa, entendeu? Tem a coisa da evolução, na verdade, sobrevivem pessoas que foram, houve alguma coisa ali que deu uma... Mas a contaminação, ela é superimportante, ela faz você sobreviver, ao mesmo tempo, ela provoca a morte. E eu acho que isso aí, para mim, é um núcleo muito importante dessa coisa que eu estava falando, de como o terrorismo funciona, como o discurso da extrema-direita funciona, é por contaminação também e por introdução de um vírus oportunista. Ao mesmo tempo, não tem sobrevivência fora desse lugar, por isso que a pertença não é a solução. A solução não é você se fechar em uma redoma, a solução não é você acreditar em uma fantasia, a solução é se contaminar, mas aí você precisa lutar, esse que é o negócio, porque a contaminação é guerra. Então, quer dizer, você precisa estar em contato com esse outro aí, que nem sempre é esse outro aí fantasioso dos discursos identitários, como se o outro fosse uma coisa agradável. O outro é desagradabilíssimo, o outro é o inesperado, o outro é o real, é a morte, o outro é difícil. Então, eu acho que a literatura, talvez isso tenha a ver com o mal, quer dizer, a literatura que me interessa é com esse outro, que não é o outro da empatia, porque isso também é uma fantasia, você não tem empatia pelo outro. O outro ou é incognoscível ou ele é ameaça, mas o interessante é justamente você entrar nesse contato, porque você só vai sobreviver desse conflito aí, desse embate, dessa guerra, você não vai sobreviver se você se parar, se você cortar esse contato com o mal, com o outro, com a morte, quer dizer, não adianta você negar a morte, você vai morrer, não tem jeito, entendeu? Então, tem uma coisa infantil aí nos discursos identitários que é muito incrível, é querer negar o real em nome de uma fantasia identitária, nacional que seja, entendeu? Então, eu acho que o negócio da contaminação, para mim, ela é interessante porque é esse conceito de dupla face, entendeu? É a vida e a morte ao mesmo tempo, e isso tem super a ver com o simpatia pelo demônio, entendeu? O cara que quer renovar a vida e ele vai buscar a renovação da vida justamente no negócio que mata, que é uma paixão perversa. Bom, antes de encerrar a mesa, eu quero só fazer um convite para amanhã, às 16 horas, a Vida Traduzida e Intraduzível, que será coordenada pelo Filipe Lindoso e que reunirá o Paulo Lins e a sua tradutora para o inglês, a Alison Treckney. Eu quero agora agradecer muitíssimo a Diana Klinger, a Victoria Saramago e, especialmente, as reflexões duras, mais imprescindíveis propostas pelo Bernardo Carvalho. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.